Eu uso o IPI para preservar o que é mais importante para mim, que é a minha saúde. Produção e preservação tem que andar juntos na minha propriedade. A gente já sabe que crianças menores de 18 anos não podem trabalhar na lavoura. Do tabaco é que eu consegui construir a minha propriedade, fazer uma casa, comprar um carro, dar o estudo para o meu filho. Se hoje eu posso dar conforto e segurança para a minha família, é graças ao tabaco. Eu não é para ter orgulho. Produced by Cindy Tabaco